Presidente da República, Bolsonaro, critica projeto que ia proibir motociclistas de andar nas mesmas vias que os carros, ou junto. Não sei se de repente ele tem razão. Mas vamos ver. Roda o vídeo aí. Primeiro vídeo, por favor. Vai lá. Ele era mistura de japonês, chinês e coreano. Se eu não me engano era William Hu, o nome dele, da Polícia Civil de São Paulo. E lá nos anos 90, queriam aprovar um projeto para que os motociclistas não pudessem trafegar entre carros. É um absurdo isso aí. Não é apenas a pizza fria que tu ia receber, mas também o remédio atrasado. Quando você pede uma farmácia a noite, um medicamento, também ia chegar atrasado. E outra. E infernizar a vida de um motociclista. E, no meu entender, criar a indústria da multa. Agora, olha o que eu vi em São Paulo. É inacreditável. Peguei uns abandeirantes de São Paulo, passamos em direção a Jundiaí, passamos um pedágio e voltamos. Tem umas coisas aí. Você, Paulo, principalmente, fala que abre espaço para o motoqueiro, que trabalha. Ele trabalha. Mas também eles são abusados. Naquelas vias de São Paulo, tem quatro pistas. Eles passam entre os carros. Sim. E numa velocidade estrondosa. E tem um detalhe. Se você brincar, eles arrancam o retrovisor de checar. Eles pedem para você ficar no seu cantinho. Se, por acaso, uma pessoa desapercebida, que não está acostumada a andar naquele trânsito, às vezes aparece um lá, um cara do interior, uma pessoa de fora que está de carro, alugou um carro, não está acostumado com aquele trânsito. Você tem que andar nas faixas certinho. E tem que dar seta. E ele passa ali naquele meio e vai embora. Você tem que dar seta. Em alta velocidade. Porque se você não olhar e ele sentir que você fechou ele, ele mete o pé mesmo e arranca o seu retrovisor inteiro. E se você resolver brigar, meu irmão, é uma máfia. O que vem atrás ali é terrível. Olha, aí você já está vendo aí que já agora o mote de campanha é defender motocicleta, motoqueiro. Agora vai ser o seguinte. A bandeira de campanha vai ser, porque vai ser uma campanha barata, vai ser agora o 666 que aconteceu em São Paulo, vai acontecer na outra semana em Santa Catarina. O Brasil daqui a uns dias é Porto Velho. Eu tenho certeza que o Paulo Calvacói vai estar comprando a moto. Ele não foi para São Paulo, porque a passagem, eu vou mostrar aqui a passagem dele. Eu não voto não, mas eu vou ter o patrocínio aí de algum empresário, se Deus quiser. Olha aí, olha aí. Vai dar pelo menos a 1.200 para nós andar uns 200 quilômetros aí com o presidente. Ele defende porque vai ser a campanha, o mote de campanha do presidente vai ser a motocicleta. Para aglomerar, espero que até lá ele compre todas as motocicletas. Esse programa aqui é nos fornecendo, não precisa doar não, fornecendo aí por duas horas uma moto decente, né? Porque colocaram eu no motocicleta, aí não dá. Para acompanhar o presidente tem que ser de 600 cilindradas para frente, né? Tá certo. Olha aí, o presidente da república, ele... Deixa eu perguntar logo para você, antes de chamar o vídeo. É correto dar uma multa no presidente e nas pessoas que não usam máscara? Está bem rápido, assim. Se estiver andando de moto, não. Eu acho que se tem uma lei no Estado e você está desobedecendo, a lei é para todos. E se a pessoa estiver dentro do carro sozinha? É ridículo. Dá uma multa? Eu não consigo nem respirar direito com a máscara. É horrível. O Estado de São Paulo está dando exemplo. Se você está dentro do carro, para que você vai... Se você está com a sua esposa, com o seu filho, não tem necessidade. Agora, se você é um taxista, ou se você está com dois, três amigos, eu acho que é interessante. Eu, quando saio com famílias de amigos, que eu vou, por exemplo, para um restaurante, coisa parecida, eu uso máscara no carro. Olha só, o Zezinho já deu o sinal ali. Não precisa nem perguntar para o Zezinho. Já vou ver. Vamos ver o vídeo e depois o Zezinho vai falar para mim. Já deu o sinal ali. São Paulo está dando exemplo. Roda o vídeo, por favor. Dá um exemplo de perseguição. Pelo menos dois painéis luminosos escritos o seguinte. Vê se alguém viu aí. Use máscara, sujeito à multa. Ué, São Paulo está multando quem está no seu carro, dentro do seu carro, sem máscara? Ou está dentro do seu carro com a sua esposa, seu esposo, seja lá quem for, lá? Vai ser multado por causa disso? Não tem limite arrecadatório o governo de São Paulo, que durante a pandemia aumentou o semestre de praticamente tudo em seu estado. Realmente, o que se vota no parlamento, tem que ver bem, o Vítor, a gente vê, se acompanha, as consequências. Muitas vezes, você vota alguma coisa, é até bem intencionado. Zezinho, você não é a favor que multa a pessoa que está dentro do carro sem máscara, é? Olha, eu... Depende de quem seja. O exemplo tem que ser. A campanha de máscara tem que ser uma campanha unificada. O primeiro a dar exemplo seria o presidente. Ele teria que usar máscara, ele teria que defender o uso da máscara, mas ele nega o uso da máscara e continua. O mote da campanha é, use máscara, senão o sujeito é a multa. Está certo. A campanha é perfeita. É o exemplo. Porque você sabe, com sua família, muita gente não vai usar. Muita gente não vai usar. Mas o que está falando ali a campanha é o mote do exemplo. E ele continua batendo. Por quê? Porque é o governo de São Paulo. O governo de São Paulo está fora dessa briga política. Ele já está fora. Polarizou. Agora é o A e o B. Mas é, a multa é para quem não usar máscara no carro, é isso? Isso. Tem um outdoor. E na piscina também, quem ficar... Se no carro não pode, na piscina não pode, né? Na piscina é o ar livre. Aí pode. Se for para o hotel... Para, para, para. Para beijar a esposa tem que usar máscara. Mas na piscina não pode, não precisa. Não, na verdade você está falando... Ah, meu Deus do céu. Eu já falei que eu não morro de amores por Dória. Eu não morro de amores por Dória. Não morro. Primeiro, não sou eleitor dele. Não tenho nenhum... Eu acho ignorância. Não tenho nenhum político de estimação, mas o que eu vejo é o seguinte. Ele ali foi para o Rio de Janeiro, era um hotel, estava no distanciamento. O cara vai pegar sol de máscara. Não existe isso. Eu concordo. Desde que ele não faça o que ele está fazendo. Não é, irmão? Eu não posso ficar nessa. Eu faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso que é o errado. Eu não posso fechar o estado inteiro e ir para os Estados Unidos, andar lá em Orlando, nas praias de Malibu e por fora. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser racional. Então, o Bolsonaro nesse ponto, não. O Bolsonaro não queria fechar nada. Deu uma flexibilizada quando as praias puderam ser abertas. Ele foi andar de jet ski. Está certo. Podia. Naquele momento, podia. É, a gruma erana na praia pode. Naquele momento, podia. Naquele momento, podia. Hoje, não. Eu acho que o Dória está certo de multar o Bolsonaro no sentido de que lá existe uma lei. Agora, multar alguém que está de moto, eu acho errado. À medida que você sai e você vai andar no meio do pessoal e vai, então está tudo bem. Está errado. Mas, nesse momento, dentro do carro, ridículo. Olha, a gente tem que comentar isso, que serve até para as pessoas analisarem um pouco, principalmente quem exerce algum tipo de autoridade. Eu vi uma coisa que eu fiquei estarrecido. Eu sei que a maioria das pessoas, quando vê um político se ferrando, a palavra é essa, se ferrando, eles acham bom. Mas, o que fizeram com um deputado? Fizeram com um deputado tomando banho na praia sozinho? Sozinho, queriam levar o deputado preso. Diga-se de passagem, eu conheço um pouco a questão de praias, porque eu morei na praia há quatro anos. Ali é uma área que a casa, o fundo, o quintal da casa é o mar, é a praia. Então, ele só desceu a escadinha lá do quintal da casa e foi lá dar o mergulho. E, nesse momento, porque você sabe que não existe como você privatizar uma praia. A praia você vai até a areia, depois da areia já é espaço público. E ali ele foi multado. Ele foi detido. Não, não. Ele foi levado até a delegacia. Foi esse tipo. Vamos mostrar o vídeo aqui amanhã para a gente comentar. Sabe por que eu estou falando? Ô, Zazinho, tem que falar isso aqui, Zazinho. Tem que falar, porque depois, às vezes, alguns policiais exageram no exercício da sua função e aí colocam todo mundo dentro do mesmo saco. Tem que ter cuidado, gente. Ao abordar uma pessoa, amanhã eu vou pedir para trazer esse vídeo aqui. Era a polícia, não era policial militar. Parece que era a guarda municipal. Vamos trazer esse debate aqui amanhã. E a moça não marcha, hein? Você está vendo, Zazinho? Deixa amanhã, deixa amanhã. A moça não é o que ele quer, né? Ele quer bater no Bolsonaro. Ele quer usar a máscara. Ele é fanático. Que, aliás, segue dizendo que imunizado não pode usar a máscara. Roda aí, por favor. Vai, próximo vídeo. Ele está no próximo vídeo. Recomender um estudo para o ministro Queiroga, da Saúde, para desobrigar usar a máscara, que, porventura, já tenha sido infectado ou vacinado. O que você está achando de ideia? Eu acho completamente razoável. Agora, quem está contra é negacionista, porque não acredita na vacina. Aí você, Gilson, o que é uma vacina? Você me considera vacinado porque eu peguei o vírus, não? Considera. Então, o que é uma vacina? É um vírus morto, não é esse? Atenuado, inativado. Que injeta na atenção, o organismo detecta aquilo e cria anticosta aquilo. E, obviamente, não causa nenhum mal à pessoa, né? Se há algum possível efeito colateral, é porque o vírus não vai se multiplicar no corpo humano. Então, eu já me considero, não. Eu estou vacinado, entre aspas. O efeito de ter pego o Covid-19 é o mesmo efeito da vacina, Zazinho. Ele está, pelo amor de Deus, ele está arredondamente enganado. Primeiro, ele não deve nem falar de vacina. Ele não sabe nem o que é uma vacina. Quer dizer, ele defende a imunidade de rebanho porque se contaminou e acha que já está vacinado. Não acredite no que ele está falando. Não acredite, pelo amor de Deus. Não acredite. Isso é um absurdo. Imunidade de rebanho só com a vacina. Não existe imunidade. Ah, eu já peguei. Quantas pessoas já pegou, pegou segunda, terceira vez e outras pegaram fora óbito? Isso é um mau exemplo. Por exemplo, quem tem que falar sobre vacina é cientista, é o médico, o Marcelo Queiroga, que tem que ir para o frontal e falar. Ele não tem nenhuma autoridade, o presidente. O presidente tem que falar, sabe o quê? De obras, tem que falar dos avanços no Brasil, do PIB. Ele tem que... Assunto vacina, ele tem que ficar calado. É. Ficar calado, Edvaldo Soares, é fácil quando todo mundo está calado. Mas quando todo mundo resolve falar, fica difícil. O que está acontecendo com o presidente é o seguinte, o próprio Zé está comentando aqui, a vacina. Só que tem um monte de gente que tomou as duas doses, adoeceu e alguns vieram óbvio. Então, a vacina não impede que você pegue o vírus. Assim também, então se a vacina não impede que você pegue o vírus, veja bem, eu não sou contra a vacina, não. Não, não impede. Ela não impede que você pegue o vírus. Já que ela não impede, ela te faz pegar o vírus mais fraco, quem já pegou o vírus também, de certa forma, tem os anticorpos. Então, é uma questão dessa. É disso que ele está falando. Eu acho que se ele vacinasse, ele teria um pouco mais de anticorpos. Mas, na realidade, eu acho que nenhum nem outro está certo. Está imune, né? E nenhum nem outro está errado. Os dois estão correndo risco. Porque, senão, eu vi esses dias a grande mídia, Zé, dizendo, olha, graças a Deus, nos Estados Unidos, o Biden já liberou e agora nós vamos poder... E eles tiravam a máscara, né? E ficavam felizes. 42%. Aí, quando o Bolsonaro resolveu falar de tirar a máscara, aí o demônio, como é que pode? Satanás. Ah, o sangue de Jesus tem poder. Ô, Mício, eu peguei Covid-19, então não vou mais tomar vacina. Eu já peguei Covid-19. Está errado, Edivaldo. Não deixa mal, gente. Não, mas na realidade, graças a Deus, Edivaldo, graças a Deus que a gente pegou... Eu peguei uma pesada, você pegou uma mais ou menos, né? Que não foi tão pesada, você não precisou ser hospitalizado. O Zé pegou uma pesadona também. Graças a Deus a gente não entrou na segunda via, não pegou essa cepa, né? Eu não sei, eu não quero pegar, não. Eu vou vacinar, mas, de certa forma, eu tenho minha resistência com a vacina no sentido dos efeitos que ela traz. Estou indo atrás de uma que seja um pouco menos ruim. Mas, na realidade, o presidente, de uma forma geral, não está errado.